Fala, boleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é William. Hoje eu trago para vocês o treino físico do Cruzeiro de 2016. Então nós vamos fazer aí alguns exercícios que o Cruzeiro utilizava com os seus atletas. Fechou? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos nas redes sociais que é muito importante. Sem mais enrolação, bora para o treino! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Boleiros, esse foi o treino do Cruzeiro Então são exercícios bem fáceis de serem aplicados aí Então podem incluir que vai te ajudar a se condicionar para o futebol, certo? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos no Facebook, TikTok, Instagram Tem bastante conteúdo bacana para vocês Tamo junto, eleva o Sony, viu?